Alô pessoal que está se preparando para o concurso da Prefeitura de Porto Alegre para o cargo de enfermeiro. Agora que está chegando perto do dia da nossa prova, eu elaborei um simulado sobre as leis municipais. Um simulado com 42 questões inéditas que eu mesmo elaborei, tentando adivinhar como que o conteúdo vai ser cobrado na prova do concurso. Se inscrevendo no simulado, você vai ter acesso a essas questões em um arquivo em PDF sem as respostas. Para que você possa sozinho tentar resolver elas, simulando já o ambiente que você vai enfrentar no dia da prova. E aí você já vai testar os seus conhecimentos antes do dia da prova. Depois que você fizer as questões, você vai acessar os vídeos com a correção. Nos vídeos eu vou corrigir cada uma das questões do simulado, mostrando aqui na tela por que está certo, por que está errado. E indicando qual é o artigo da lei orgânica, do estatuto dos servidores ou da lei municipal onde está a resposta. Então esse nosso simulado é uma excelente forma para você que já está estudando, testar os seus conhecimentos. E para quem ainda não estudou, é uma forma de rapidamente fazer uma revisão sobre o conteúdo. Quem já é aluno do nosso curso ou quem se matricular no nosso curso de legislação municipal, esse simulado já está incluído. Agora quem não quiser fazer o curso de legislação municipal e quiser se matricular apenas no simulado, também é possível. Basta acessar meu site, gustavofregapani.com, fazer lá o teu cadastro e se matricular nesse curso. Então é isso pessoal, espero vocês para juntos fazermos este grande treino, esta grande revisão, para que vocês cheguem em condição de gabaritar a legislação municipal no concurso da Prefeitura de Porto Alegre para o cargo de enfermeiro.